A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Iniciamos hoje o nosso quarto programa. O programa se chama Ensinamentos de Paulo de Tarso. Temos que olhar para a figura de Paulo e ver muito além do que um apóstolo. Temos que ver Paulo como um grande incentivador nosso. Cada um que sabe sobre ele. Cada um que estuda sobre ele. Porque a cada instante Paulo está falando para nós. Vem por este caminho. Decide pelo bem. Faz a tua parte. Eu consegui. Veja, é assim. Então, o Paulo passa a ser a esse amigo, benfeitor, que desbravando o caminho do reino dos céus, desbravando esse caminho que é a nossa fatalidade, que é a felicidade, a felicidade nossa em espírito. Mas ele está abreviando muitas vezes os nossos sofrimentos quando nós decidimos escolher o caminho de Paulo. Que é esse caminho que qualquer um pode decidir. Porque não basta ter o contato com Jesus. Quantas pessoas tiveram contato com Jesus? Quantas foram curadas? Mas a mudança é interna. A caminhada espiritual é única. Nós andamos de maneira solidária. Um ao lado do outro. Mas a ascensão, o caminho espiritual, ele é solitário. Ele é cada um com a sua história, com as suas escolhas. O nosso programa, ele vai ser assim. Em alguns momentos, em alguns programas, eu vou trazer convidados para falarmos sobre Paulo. E determinados assuntos, eu tenho alguns amigos que eles dominam determinada área. Tem alguns capítulos que eu vejo perfeitamente, alguns amigos debatendo, estudando. Então, em alguns momentos, ao longo do estudo do livro, Paulo e Estevam, nós vamos trazer alguns amigos. E hoje, em especial, é o nosso primeiro convidado. E tem uma curiosidade, que o convidado de hoje, ele está desencarnado. Mas, um dia, aqui na rádio, ele teve um programa sobre a vida e obra de Paulo de Tarso. Ele se chama Rui Kramer. Eu não conheci, mas ele escreveu um livro. Esse livro foi escrito porque o programa dele sobre Paulo de Tarso, a vida e a obra, foi tão famoso na época, e foi tão bom, e ajudou tanto, e instruiu tanto, que as pessoas pediram para ele fazer um livro. Então, do programa da época, ele escreveu um livro que se chama Paulo, Um Homem em Cristo. E o Rui Kramer, escritor, não só escritor, mas também um conselheiro da rádio à época. E esse livro, eu recomendo, que é Paulo, Um Homem em Cristo. E um amigo dele, que está entre nós, que é o César Soares dos Reis, escreveu alguma coisa sobre esse livro de Paulo, Um Homem em Cristo, e sobre o Rui Kramer, muito interessante, que está na aba do livro, que ele diz assim sobre o Rui Kramer. Caminhar com Paulo, estranhas sensações, milhares de quilômetros a pé, sol que racha a pele, chuva e vento cortante, neve e lama, e lodo e pó, pedra que corta os pés, fome do corpo, brigas do temperamento, suplícios da intolerância, agonia dos interesses mesquinhos, perseguições das mentiras mal intencionadas. Caminhar com Paulo, estranhas sensações, assombros, negociações, fariseus, saduceus, judaísmo cristão, cristianismo de Jesus. Duro ver, nas fontes mesmas dos homens do caminho, as marcas dogmáticas das aparências, mais fortes que a essência amorosa do Cristo. Caminhar com Paulo, fiar na roça, os tecidos de pele de cabra, mãos cheias de calo, à noite, mãos de luz, que abençoam, curam e amparam, estranhas sensações, pertencer ao povo eleito, e dele, sair para conquistar o coração dos impuros, ser doutor e excluído, cidadão de Roma e apedrejado, ser de Barnabé, de Águila e Prisca, de Ananias, Timóteo e Lucas, estar com Maria de Nazaré e ter que apelar para César, Navegar com Paulo, mar enlouquecido, barco estalando, água no meio, polpa e proa no ar, enjoo, medo, algema, víbora, feiticeiro, Deus vivo, estranhas sensações. Escrever com Paulo, cartas, cartas, luz da Ásia, bênção de Roma, cartas que te quero, mundo cristão, simples, humilde e amoroso nas igrejas domésticas, nas fraternais relações de corações abismados no Cristo. Sem Paulo, não teríamos o cristianismo. Estranhas sensações. Este é um livro vivo, um livro com a voz de Paulo. Ele nos pega pela mão e faz caminhar. Uma força poderosa e doce pulsa dentro de nós e diz, na linguagem vívida do amor verdadeiro, vem, vem comigo, é irresistível. Rui Kramer, a quem tanto admiramos pela vida de servidor do Cristo, como professor, pesquisador, presidente da Cruzada dos Militares Espíritas, expositor do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, dirigente do abrigo Tereza de Jesus, coloca-se com este livro entre os escritores contemporâneos que enriquecem a nossa literatura. Seu trabalho ultrapassa o interesse do movimento espírita e do meio religioso em geral. Saudamos com a emoção do respeito e o entusiasmo da admiração. Seu primeiro livro que, desde já, se inclui entre as joias de nossa língua, como uma bênção de amor. Dele sai, viva e lúcida, a figura estranha de Paulo, sofrido, mas cheio de luz. Caminhamos a pé e viajamos de barco com Paulo. Na verdade, voamos com ele em indizíveis planos que nossa razão ainda não entende. E nosso coração não é capaz de explicar altos voos, estranhas sensações. Obrigado, Rui Kramer. Quem escreve isso é o César Soares dos Reis. E quando o professor Rui Kramer tinha esse programa, alguns programas ficaram gravados na rádio. E eu peguei um trechinho de uma gravação muito interessante, porque o livro Paulo Estevam tem a figura do Paulo, mas também tem a figura do Estevam. E quem é esse Estevam? Então, vamos escutar na própria voz do Paulo, do Rui Kramer, quem é Estevam. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o programa da gravação desde a abertura até para quem está nos ouvindo agora, que caso tenha ouvido esse programa na época, e também para deixar registrado todo o trabalho da rádio, todo o esforço que a rádio tem e esse trabalho maravilhoso de deixar em seu acervo esses ensinamentos. Então, vou colocar para vocês esse grande presente na própria voz do Rui Kramer. No programa João Pinto de Souza passa a apresentar Paulo de Tarso, sua vida e sua obra. Produção e apresentação de Rui Kramer, conselheiro da Fundação Custã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Caros ouvintes, quando Emmanuel afirma que sem Estevam não teríamos Paulo de Tarso, dá a medida e a importância da influência do grande mártir sobre a experiência paulina. esta observação do grande mentor espiritual faz eco a uma afirmação de Santo Agostinho que perfilha a mesma impressão e que assim se expressa em um de seus sermões. Sem a oração de Estevam, a igreja não teria a pau. A indicação de Emmanuel é todavia respaldada como afirma pela tradição espiritual a qual certamente Emmanuel teve acesso. Daí a riqueza das revelações sobre Estevam que nos colocam na pista desta simbiose espiritual que se estabelece entre ele e Saulo de Tarso. Urge portanto que comecemos por fazer uma breve sinopse sobre o que contém os atos e o que nos informa Emmanuel sobre o diácono Estevam. Paulo jamais cita o nome de Estevam em suas cartas embora saibamos como a lembrança do jovem mártir ardia como brasa em sua consciência. Cita-o todavia no discurso aos judeus de Jerusalém conforme Lucas registra no capítulo 22 dos atos embora saibamos que estes discursos devem ser encarados com muita reserva e não podem ser tomados ao pé da letra. E o que Lucas nos informa nos capítulos seis e sete dos atos a respeito de Estevam? Sinteticamente o seguinte primeiro a indicação de seu nome entre os sete diáconos eleitos pela comunidade do caminho é a primeira vez que aparece o nome de Estevam no novo testamento segundo que Estevam cheio de graça e poder fazia prodígios e sinais entre o povo terceiro que polemizava com os judeus com muito sucesso sobretudo com os frequentadores das sinagogas dos libertos dos sireneus dos alexandrinos e dos cilícios quarto que subornaram indivíduos para incriminá-lo de blasfêmia junto ao cinédrio quinto que foi levado pelo povo amotinado aos sinedritas onde lhe foram imputadas as acusações sexto segue-se um longo discurso de Estevam sétimo no final do discurso os judeus super excitados arrastaram na lapidação ou seja a morte a pedradas oitavo que os testemunhas tinham colocado suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo nono o versículo um do capítulo oito conclui Saulo aprovava este homicídio isto é o que se sabe ou melhor é o que se sabia sobre Estevam depreende-se pelo nome grego que tenha sido originário da diáspora nada mais este Emmanuel em toda a primeira parte de Paulo e Estevam nos descortina amplo leque de revelações sobre o jovem mártir que resumiremos sinteticamente encaminhando dos ouvintes interessados no desdobramento do assunto a leitura da obra de Emmanuel basicamente o autor nos conta o seguinte primeiro Estevam cujo nome original era Gesiel pertencia a uma família judaica da cidade de Corinto na Acaia a província romana da Grécia segundo o pai de Gesiel já viúvo não sobreviveu aos suplícios que lhe foram impostos por ordem do legado imperial licínio minúcio após abominável essorde do processo terceiro Gesiel também preso na ocasião foi conduzido às galés e Abigail sua irmã libertada quarto Abigail só no mundo e com todos os bens confiscados foi acolhida por um venerável casal Zacarias e Ruth que em breve levando a jovem consigo rumavam para a Palestina quinto Gesiel pouco depois embarcava numa galera do tráfico mediterrâneo sexto esta galera voltando de Cefalônia recebeu um passageiro ilustre o jovem romano Sérgio Paulo que se dirigia para Sitium na ilha de Chipre em comissão de natureza política sétimo Sérgio Paulo adoeceu vítima de uma febre maligna provavelmente uma peste desconhecida oitavo Gesiel cujo temperamento e comportamento chamaram atenção de seus feitores foi designado para servir Sérgio Paulo o que fez com inexedível dedicação e desvelo a ponto do jovem romano recuperar a saúde nono em consequência de sua convivência com o doente Gesiel é vitimado pelo mesmo mal décimo o comandante quer jogá-lo ao mar Sérgio Paulo interfere e consegue convencer as autoridades de bordo a deixá-lo na praia nas proximidades do porto de Jope na costa palestina décimo primeiro Gesiel foi recolhido por membro da assembleia do caminho e posteriormente encaminhado a Jerusalém onde se tornou um dos mais dedicados irmãos e um intimorato e entusiasta pregador da nova fé décimo segundo a fim de não comprometer seu benfeitor Sérgio Paulo e atendendo a pedido deste Gesiel enterra seu passado em suas reminiscências e muda o nome adotando o que lhe foi sugerido por Simão Pedro Estevão Stefanos em greve bom aí tivemos pois um resumo das revelações de Emmanuel sobre Estevão é muito interessante porque esse livro Paulo Estevão ele fala sobre justiça sobre amor e caridade que é justamente o capítulo 11 do livro dos espíritos e nesse primeiro momento quando o Saulo ainda é Paulo o Paulo ainda é Saulo nesse início ainda tão arraigado as questões culturais da própria religião as questões culturais por ele ser uma pessoa intelectualmente desenvolvida muito à frente do tempo e isso trazia para o Saulo uma grande prepotência já o Estevão como vimos o resumo maravilhoso do Rui Kramer o Estevão já tem uma visão diferenciada do mundo ambos falando da justiça mas um Estevão já vendo a justiça por um âmbito espiritual e o Saulo buscando aquela justiça de conveniência aquela justiça material porque muitas vezes para nós é justo o que nos convém embora todos nós queremos a justiça todos nós falamos sobre a justiça mas muitas as vezes a justiça é apenas o que nos convém se é conveniente é justo se não é conveniente aí é uma injustiça não é justo porque a justiça de Saulo era tudo que se encaixava nos seus pensamentos ele numa fé cega embora seja intelectual mas a fé ela está relacionada às questões morais então toda vez quando temos uma fé cega é porque está apenas no nível de uma razão de um conhecimento a fé real que não é a fé cega que é justamente a fé raciocinada que os espíritos trazem para a gente é essa fé que a gente pensa em cima das orientações de Jesus e se fosse comigo como é que seria então esse raciocínio tem que passar por aí então abordando estudando aqui agora o capítulo 11 do livro dos espíritos na lei de justiça amor e caridade é interessante esse capítulo porque ele aborda quatro temas a justiça e direitos naturais direito de propriedade roubo caridade e amor ao próximo amor maternal e filial a primeira pergunta o Kardec fala assim pergunta assim o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas então o que é justiça né ela está realmente na nossa natureza ela faz parte dessa lei divina que está na nossa consciência ou ela é apenas o resultado de ideias de conceitos de estudos que nós vamos adquirindo e os espíritos respondem assim essa essa justiça né que nós clamamos por ela que nós queremos ela está de tal modo na natureza que vos revoltais a simples ideia de uma injustiça então todos nós em algum momento quando há uma revolta natural de uma injustiça seja das coisas simples às coisas complexas é porque esta lei este modo essa justiça ela está na nossa natureza e os espíritos continuam sem dúvida o progresso moral desenvolve esse sentimento mas não o dá ou seja à medida que nós vamos progredindo moralmente esse sentimento ele vai sendo apurado desenvolvido e ele continua Deus o pôs no coração do homem eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber olha que interessante né como a justiça está nas leis de Deus e as leis de Deus estão na nossa consciência então está tudo em nós o que vai fazer o despertamento o desabrochar e a atuação é quando nós nos desenvolvemos moralmente porque nós moralmente acessamos todas as leis então por isso que no caso do Saulo tinha tanto saber tanto conhecimento mas a justiça para ele estava relacionada às conveniências dele dentro do molde dele de ver a vida de uma maneira materialista naquele instante onde com relação à religião ou crer na religião dele ou morre ele colocando a religião acima de tudo numa fé cega com muitos preconceitos já o Saulo o Estevão não não tinha a cultura dele né porque o Saulo inclusive era um doutor da lei já o Estevão não tinha essa cultura não tinha esse saber mas com as suas questões morais que ele conseguiu ao longo das suas reencarnações ao longo das suas meditações o seu desenvolvimento individual ele moralmente desenvolvido óbvio que ele desabrocha todas as suas virtudes uma delas sendo a de justiça porque o fertilizante para as sementes das nossas virtudes esse fertilizante é toda vez que a gente age com moral porque a questão moral ela vai direitinho combinando com a orientação de Jesus fazer ao próximo o que gostaria de fazer para si é neste momento toda vez quando nós agimos neste momento sinceramente nós estamos entrando nessas questões morais nós estamos regando nossas virtudes onde essas sementes de todas as virtudes fazem parte de nós porque elas são a base das leis morais que estão na nossa consciência como os espíritos nos dizem porque seria muito injusto as leis divinas cobrarem de nós coisas atitudes comportamentos que nós nunca tivéssemos ouvido falar seria uma injustiça na escola algum professor faz uma prova de uma matéria que o aluno nunca viu agora o aluno pode não ter o que estudado ele pode não ter aprendido a matéria mas que a matéria passou por ele sim então quando nós no princípio feitos simples ignorantes mas no momento a nossa consciência nós espíritos o ser espiritual em sua consciência ele já carrega essas leis porque é filho de Deus traz o gene de Deus traz aí na centelha divina ele é espírito todas essas informações e à medida que as coisas vão as reencarnações vão acontecendo desenvolvimento vai acontecendo nós vamos o que nos desenvolvendo moralmente e acessando essas virtudes tanto que o próprio Saulo em determinado momento ele se moraliza porque as questões morais não são as questões apenas comportamentais que foi o grande equívoco do catolicismo que foi a grande era escura a grande era negra que era aquele catolicismo altamente pudico era apenas mostrando uma fachada e podridão por dentro era apenas um comportamento porque as questões morais elas não são apenas ligadas às atitudes corriqueiras da sociedade daí o catolicismo trouxe o pecado então tudo pecado mas era mais pecado era errado os outros sabiam mas no fundo todo mundo agia de modo errado percebe qual é a diferença das questões morais então hoje ficaremos por aqui e continuaremos no nosso próximo programa muita paz você você ouviu na rádio rio de janeiro ensinamentos de paulo de tarso com berenice lima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto